Bom, primeiro eu acho que eu estou seguindo a Bíblia, que a Bíblia manda que eu seja luz. E todo mundo sabe que a luz você tem que acendê-la onde há escuridão. Você acendeu uma luz no meio da luz, ela simplesmente não existe. E Deus chama as pessoas e dá a elas algum tipo de vocação. Eu não sou vocacionado, por exemplo, a trabalhar com os índios, não sou vocacionado para trabalhar com drogados, não sou vocacionado para sair fazendo uma missão em outros países, mas eu senti que o meu chamado é para trabalhar no meio dos políticos. Um local que todo mundo sabe é muito difícil, onde as tentações são muito grandes, mas é exatamente ali que eu tenho certeza que eu estou conseguindo fazer um bom trabalho, um trabalho de transformação. Eu acho que a igreja, o cristão, tem que ser fonte de transformação da sociedade. Bom, a ética, ela é a diferença. Porque se você consegue mostrar seriedade naquilo que você faz, por exemplo, como vereador, eu tenho que fiscalizar a prefeitura. Se eu não for ético, eu posso correr o risco de permitir, por exemplo, que um projeto venha, e ele seja superfaturado, haja desvio de dinheiro, e as tentações nessa área são muito grandes. Se você não tiver uma estrutura moral para aplicar aquilo que é sério, você simplesmente é mais um dos políticos que existem por aí, e que estão transformando a política na pior coisa que pode acontecer. Eu sempre pretendo transformar a política numa atividade digna.